Olá pessoal, meu nome é Duda do canal Girl de Ideas e o vídeo de hoje eu vou mostrar a nossa grua caseira de filmagem para gimbal A gente fez com metalão de 5 por 5 ou 50 por 50 e 3 metros de comprimento No eixo a gente usou esses rodízios industriais que aguentam 450 quilos E eles fazem esse movimento e esse movimento Na parte de contrapeso a gente usou esses pezinhos de academia e usamos dois tubos de metalão Eles encaixam direitinho no nosso círculo que tem aqui no meio e nessa parte Nós fizemos o suporte para a nossa grua e para controlar ela E outro suporte para colocar o nosso gimbal ou a cabeça hidráulica A gente usou esses três rodízios giratórios de poliuretano com freio Temos a possibilidade de gravar de cima para baixo como vocês estão vendo na imagem Temos a possibilidade de auto-tracking que vocês já devem ter visto no meu outro vídeo Que eu vou deixar acho que aqui no card A nossa outra possibilidade é filmar de baixo para cima Ou de cima para baixo E gente, como faz para guardar? A gente colocou esse pezinho de borracha E a gente faz um simples movimento A gente levanta E pronto Não atrapalha em nada Então, guys Com a cabeça hidráulica fica assim A gente fez um vídeo com essa câmera Então eu vou deixar aqui no card, eu acho E dá para filmar de várias formas com a cabeça hidráulica Assim Assim Dá para dar um giro assim Então, guys Já vai se inscrevendo Deixando o seu like E tchau E aí E aí E aí E aí E aí